Olá João, meu nome é Rafael Lemos, Rafa para os amigos e eu sou um apaixonado por negócios, sempre adorei negócios, desde miúdo que dizia, quero ser um homem de negócios, quero ser um businessman, a palavra empreendedor ainda não fazia parte do meu vocabulário na altura, mas hoje em dia vejo-me como parte do movimento empreendedor, eu adoro criar, adoro inovar, adoro vender, adoro gerar riqueza e para ser capaz de fazer tudo isto e trazer estas coisas boas para a minha vida, eu precisei de estudar e de adquirir conhecimento externo, porque eu não nasci a saber tudo naturalmente, então tenho andado quase obcecado no bom sentido em perceber como modelar a excelência, ou seja, como é que os grandes ou aquelas pessoas que atingiram o pico de carreira e mantiveram-no de forma sustentável e consistente, o fizeram. Como? É a minha pergunta, não é? Então estive a estudar desde grandes empresários a líderes políticos, líderes de movimentos sociais e a verdade é este, pura e dura, o que vai mexer o ponteiro não é? Não é a nova app de gestão, não é a nova tendência de biohacking, de beber uma água mais alcalina, não é dormir a número de horas perfeito, não é? Não é nada disso que faz a diferença, porque quando nós olhamos para os grandes, não é? Eu sempre adorei histórias do Império Romano e portanto Júlio César e os outros imperadores foram pessoas que eu acompanhei, depois outros impérios como o Alexandre o Grande, etc, que lideraram expedições militares e atravessaram quilómetros e quilómetros no deserto, navegaram em alto mar, dias sem fim e quer dizer, eles dormiam as horas que conseguiam dormir, comiam o que havia para comer e bebiam água quando havia água para beber, não é? Portanto, e mesmo assim conseguiram criar impérios que geriam a papel e caneta. E se formos para a história mais recente e olharmos para figuras como, por exemplo, Nelson Mandela ou mesmo Steve Jobs, nós reparamos que, de facto, o que mexe o ponteiro é algo muito mais profundo e não estas coisas superficiais da qual nós às vezes nos apegamos e achamos que é agora água alcalina que me vai fazer ter uma energia imensa durante o dia. Não é nada disso? Claro que pode ajudar a otimizar os 5%. Um caso de estudo é, por exemplo, Cristiano Ronaldo, que tem agora aquelas máquinas de refrigeração muscular, eu nem sei bem como é que ele funciona, mas já ouvi falar, mas estamos a falar de um grande na sua indústria, de um grande naquilo que ele faz e ele já usa estas coisas para otimizar aquele 5% final. Os 95% iniciais têm nada a ver com isso e se ele quiser crescer 95% não é através destas coisinhas de otimização que ele vai lá chegar. Então a minha intenção para hoje é vir aqui precisamente partilhar o que é que eu aprendi nestes anos a modelar a excelência com os grandes, como é que eles os chegaram e a partilhar contigo e com quem tiver a ver, com os empreendedores, com os marketeers, com os freelancers, com os coaches, com os líderes em geral e com os empreendedores, algumas lições que eu aprendi com esta malta, com estes grandes, que eu apliquei na minha vida e comecei a obter resultados na minha vida com isso. E portanto, quero partilhar duas lições hoje, se me permitis, João. E portanto, a primeira lição que eu quero partilhar é, muito simples, duas palavras, energia elevada. Eu vou repetir outra vez, porque as pessoas podem não ter percebido. Energia elevada, malta, é isso que vocês precisam. E a energia tem mais a ver com representações internas que nós fazemos e com pensamentos do que propriamente o número de horas que dormimos ou a comida que comemos. Claro que o número de horas que dormimos, a comida que comemos, causa um impacto, obviamente, não é? Mas tem muito mais a ver com a forma como nós nos vemos a nós, como vemos os nossos projetos, o tipo de entusiasmo que trazemos para o nosso corpo, que fazem, de facto, mexer o ponteiro no que toca a energia. E a energia é importantíssima. Lembra-te daquele dia onde correu tudo bem. Estavas a trabalhar, opá, estava tudo a correr muito bem, a tua empresa a crescer, de repente chegaste a casa, entusiasmadíssimo com o dia, dormiste 4 horas, acordaste entusiasmoado um dia a seguir, fizeste tudo a acontecer, chegaste a casa outra vez, dormiste 4 horas, acordaste, fizeste a acontecer e conseguias, durante esses 3, 4 dias, a dormir pouco, a comer mal, conseguias expressar toda a tua criatividade, usar toda a tua inteligência, usar toda a tua criatividade, toda a tua capacidade de liderança no momento em que tu querias. Portanto, se vocês pensarem na vossa vida, de certeza que houve momentos em que vocês já viveram isto, não é? Ou então aqueles momentos onde tu, pá, tens um grande dia, fizeste duas grandes vendas para a tua empresa, estás-te a sentir, pá, confiante, com certeza, que estás num bom caminho, aquele dia em que entraste numa sala e iluminaste a sala com o teu humor, aquele dia em que fizeste uma grande apresentação e, pá, os teus colegas trabalham durante uma palmadinha nas costas de reconhecimento, e pá, olha, fizeste grande apresentação, é muito fixe mesmo, tu ficas naquele estado de energia, de confiança e, de repente, não tens sono, não é? Ou aquele dia que estás a seguir o almoço no escritório e, de repente, começa-te a dar aquela soneira e vamos supor que tu és solteiro ou solteira e o teu date ou a pessoa que tu andas a ver manda-te aquela mensagem do género vamos nos encontrar logo à noite, tu, fuh, de repente, já não tens sono, o sono já acabou, já estás entusiasmado para o dia, não é? E, portanto, é este tipo de sentimento que eu me refiro quando falo em alta energia, é isto, são estes momentos que nós sabemos que nós já todos vivenciamos e, portanto, não é nada de novo, é só ir atrás no tempo e tentar relembrar como é que nós nos estávamos a sentir nesse momento e replicá-lo através da nossa fisiologia, da forma como mexemos o corpo, não é? Se eu mexer o corpo desta forma, com força e com garra, vai assinar um determinado nível de energia. Se eu estiver a falar assim contigo, não é? Vai despertar outro tipo de energia, falar de uma forma muito lenta. Que não é empolgante, não é? Não é entusiasmante, puxa, até para outras coisas. A minha pergunta é, e se tu conseguisses viver todos os dias da tua vida nesse estado emocional, o que é que significaria para ti? Quanto mais dinheiro é que tu poderias ter? Quantos mais clientes é que tu poderias ter? Ou com o melhor marido, mulher, pai, mãe, líder é que tu poderias ser com um nível de energia? E uma das distinções que eu fiz na minha vida é nós precisamos de nos oxigenar primeiro a nós para depois conseguir oxigenar os outros. Porque se nós não estamos bem connosco próprios, nós não temos a capacidade, não temos a força e a vontade de ir cá dentro e trazer para toda a inteligência, criatividade, inspiração, liderança cá para fora para conseguir influenciar aquela pessoa naquele momento para seguir o caminho certo da vida dela. E para nós conseguirmos fazer isso, de facto é preciso ter esta consciência de que temos que elevar a nossa energia e temos que nos oxigenar. A história que eu costumo partilhar, era uma história que me marcou como quando era criança, que é a história de ir andar de avião, e as viagens que eu fazia quando era criança, naturalmente, maior parte delas eram com a minha mãe, com a minha família, e eu lembro de entrar no avião, estar sentadinho ali na cadeira, e de repente a hospedeira começa a dar as regras de segurança e diz qualquer coisa nas linhas de, em caso de descompressão de ar, irão cair máscaras de oxigênio, coloco primeiro em si e depois em quem está a acompanhá-lo, filho, idoso, etc. E eu pensava, mãe, no Titanic as crianças foram salvas primeiro? E hoje em dia eu percebo porque é que a primeira pessoa tem que pôr a mais salvas de oxigênio em si e depois no seu filho ou em quem está a acompanhar, e quem diz filho, diz colaboradores, diz colegas, trabalho, parceiros, o que for, não é? E portanto, esta é uma das mensagens que eu quero partilhar, eu partilho muito disto online, para empreendedores, marketeers, freelancers, coaches que estão à procura de uma pequena inspiração aqui e ali, querem elevar-se ao nível de energia, mas para criar uma transformação total, para tu conseguires quase de um dia para o outro, instantaneamente elevar-se ao nível de energia, criei um programa que é a Ignição do Teu Talento, que é uma imersão total neste tema, onde nós olhamos para os grandes, como é que eles os fazem, olhamos para as nossas vidas, quais é que foram momentos em que nós conseguimos atingir este nível de energia e modelamos isso, modelamos a nossa excelência, a excelência dos outros e criamos a melhor versão de nós próprios. É quase como a fadinha do Peter Pan, é o bibidi-bobadibu. Mas, rematando aqui este tema, eleva a tua energia, mexe-te, entusiasma-te e faz acontecer, porque tu o consegues fazer, eu acredito em mim, acredito em ti e tenho certeza que vais trazer resultados fortíssimos para a tua vida se te energizares. Portanto, esta foi a primeira lição que eu aprendi na minha carreira empreendedora, como disse, sou apaixonado por negócios, já tive 5 empresas no total, já vendi 2 delas, continuo a ter empresas, felizmente estas estão a correr bem, já falhei no passado também e durante os próximos anos vou estar envolvido com isto, vou estar a criar projetos, vou estar a gerar valor para o mercado e a gerar riqueza para mim e para os meus sócios. E, portanto, isto é uma paixão que ele tem, é quase um sentido de missão, ajudar as outras pessoas a também conseguirem fazê-lo. E uma das coisas que eu tenho andado também obcecado em perceber é como é que tu transformas paixão em lucro. Isto é uma pergunta forte. Como é que transformas paixão em lucro? Porquê? Quantas pessoas é que nós não conhecemos, que trabalham para outros e estão constantemente a reclamar? Ou se não tiverem a reclamar, é tipo, do género, perguntas, ah, então, como é que correu a tua semana? Não é que correu bem. Não correu bem. Se a pessoa te responde assim é que não correu bem. A pessoa que, de facto, quando correu bem, ela diz, é pá, fiz isto e aquilo, é pá, falei com aquilo e com aquilo e fizemos isto acontecer e acolá e blá blá blá. E é uma conversa totalmente diferente. E eu acho que as empresas oferecem work-life balance e cada vez estão melhores a fazer isso. Eu acho que é um ponto positivo. Mas eu acho que quem tem este gênese de empreendedor, quem tem este gênese de querer ter um negócio próprio, tomar as suas próprias decisões, controlar a sua agenda, ter o seu próprio tempo, o que estas pessoas procuram não é o work-life balance. A distinção que eu fiz foi estas pessoas procuram uma integração total entre a sua vida profissional e pessoal. É confuso. É difícil perceber o que é que é profissional e o que é que é pessoal. Porque a pessoa gosta tanto daquilo que faz. Faz ter uma paixão tremenda, de tal magnitude, que acaba por considerar trabalho lazer, não é? E portanto é esta integração total nas duas coisas. E para fazer isto acontecer, para transformar uma paixão em lucro, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que tu tens que acreditar que a tua história importa. E ela importa, de facto. E a história tem que ser contada com emoção e tem que ser contada de uma forma humilde. E vou exemplificar aqui com um exemplo assim banal, um exemplo clássico só para vocês verem também o que eu quero dizer com isto. É uma coisa, vamos supor que há três cenários. No primeiro cenário, eu e tu encontramos e tu perguntas-me assim. Epá, Rafa, o que é que fizeste ontem? Eu, opá, fui jantar fora a um restaurante bastante bom, por acaso, recomendo. Ok. Segunda versão. Tu perguntas-me. Oh, Rafa, então, o que é que foste fazer ontem? E eu digo-te, epá, olha, fui a um restaurante incrível, grande ambiente, comi super bem, recomendo-te, pá, vivamente a ir lá. Terceiro cenário. Epá, o que é que fizeste ontem? Ou fui ao restaurante mais incrível da minha vida, pá, tu não estás a perceber, eu já não comi um bife assim há anos. Eu quero que tu visualizes neste momento a sentar-te na cadeira mais confortável que tu possas imaginar a ver num restaurante. Pensa num restaurante mais confortável que tu tiveste, imagina essa cadeira. Agora pensa num ambiente incrível, pá, com uns cheiros, pá, que despertam a saliva no teu paladar. De repente, dás por ela, já estás a salivar. Pá, o bife, quando veio à mesa, pá, e o empregado pousou o prato e falou, hum, aquele cheirinho delicioso. Ouve, eu cortei o bife, parecia que estava a cortar manteiga, tão macio que o bife era. E agora pensa num bife mais saboroso que tu já comeste até hoje. Bife mais saboroso. E agora, junto a isso, a textura mais perfeita que tu mastigas e desfaz-se na tua boca. Ouve, foi tão bom que eu tornei mega fã do restaurante. Vou voltar a ir lá, fiquei a falar sobre aquele bife durante as horas todas até ir para a cama, depois daquele jantar. Estou a falar sobre isso contigo agora, só para tu veres o quão impactante aquele bife foi na minha vida. É uma forma diferente de contar a história. Para os estratégias que estão a ver este vídeo. Mas vamos modelar a excelência das diferenças entre estes três. O primeiro é mencionar factos. Foi jantar fora, foi bom. O segundo é factos e benefícios. Foi jantar fora, foi bom. O ambiente era agradável. A comida era boa. Recomendo-te aí. O terceiro, há factos, há benefícios e há o que é que isso vai significar para ti se tu fostes lá. E é assim que se conta uma história. Com emoção, com humildade e fazer a pessoa viver a experiência. Esse é o primeiro passo. A tua história importa? Eu quero-te dar aqui dicas e estratégias para tu já começares a implementar isto na tua vida e conseguires ter resultados. Portanto, essa foi uma distinção que eu fiz. A segunda distinção que eu fiz é que a vulnerabilidade dá-te poder. Eu vou repetir. A vulnerabilidade dá-te poder. E isto é uma das coisas mais importantes que é preciso reconhecer e ao mesmo tempo é daquelas que as pessoas têm mais dificuldade em fazê-lo. E eu percebo porquê. Porque nós estamos a vender um serviço, estamos a vender um produto, nós queremos que a outra pessoa ache que nós somos fantásticos, que isto é tudo bom e que vai correr sempre tudo bem. Enfiasmam-se mais pela jornada da conquista do que pelo resultado e o sucesso dos outros. Porque se eles sabem o resultado e o sucesso, vocês dizem, ah, mas tu não me conheces, ah, tu não sabes a minha dificuldade, pá, tu não sabes o quanto me custa acordar de manhã. Tu não sabes como é que a minha mãe me tratava quando eu era mais jovem, tu não sabes como é que o meu patrão me limitava, como é que ele me cortava as asas. Esqueço de ser só para ti, senão é para mim. Essas pessoas, e eu incluído, sinto-me muito mais, entusiasmado pela jornada da conquista, que é, opa, houve, eu estava a tentar fazer uma determinada coisa, não consegui, dava tudo errado, pá, tive de rastos e depois consegui atingir o meu objetivo. E na minha vida eu tenho uma experiência dessas, que foi, uma das empresas que eu tive era uma empresa de vinhos, onde durante dois anos eu estava a tentar vender vinho online. E a verdade é que não conseguia vender nada, aquilo era uma hemorragia de dinheiro, era investir dinheiro em anúncios e sair tudo queimado. É quase como cortares o braço, uma hemorragia gigante a ser capa fora e tu a tentar fechar aquilo, o sangue que avia para os olhos, avia para a boca, sentias aquele sabor de metal, de ferro na boca, e dizem, ah, não, mas quer dizer, é quase isso, não é? Aqueles momentos em que tu estás a olhar no espelho e a pensar, opa, será que eu sou bom o suficiente? Será que isto vai funcionar? Opá, será que vale a pena continuar a insistir nisto? Será que não devo desistir já? E são perguntas que tu te colocas com emoção, não é? Não é de ânimo leve, isto bate, eu emocionava-me a colocar essas perguntas a mim próprio, com dor, eu sentia isso, não é? Tipo, tu há dois anos a investir neste canal, que está a ser uma hemorragia de dinheiro, estou a perder dinheiro aqui, quando é que eu vou ser rico? Era a pergunta que eu me fazia. E, portanto, eu bati nesse fundo e foi aí que eu despertei, ou pelo menos que se fez luz na minha cabeça e eu percebi, pá, eu tenho que ir atrás de conhecimento, eu tenho que perceber como é que, como fazer isto funcionar, e foi aí que eu descobri este tema do A Tua História Importa. E comecei a aplicar estas metodologias ou estas estratégias que eu aprendi com outros ao modelar a excelência e trazê-lo para a minha vida e consegui obter resultados fantásticos. Mesmo nesse caso do vinho, consegui tornar um canal, que era uma hemorragia de dinheiro, num canal lucrativo. Tudo porque soube como contar a história, em primeiro lugar, do humano para humano, e depois como distribuir essa história nos meios digitais. E estou a fazer o mesmo com a ignição do teu talento e vou continuar a fazer o mesmo daqui para a frente, em empresas que, de facto, façam sentido ter esse tipo de distribuição digital da história. Eu acho que quase tudo que é B2C faz todo o sentido ter. B2B algum, mas há outras estratégias que são muito mais poderosas para conseguir fechar isso. O vestir a boneca, o contar a história, continua a ser super importante, agora a forma de distribuir é que se calhar é um pouco diferente. E o que eu me foco é nisto, é contar a história. Seja B2B, seja B2C, seja o Zé, seja a Maria, seja o Chinês, seja o Brasileiro. Eu vou, eu tento modelar a excelência e perceber como é que eu consigo transferir uma emoção de mim para aquela pessoa. Seja ela boa ou má. E tenho-me focado em perceber isto. Claro que eu consigo ser uma força do bem. Tipo, eu quero o bem para o mundo. Eu quero ver uma economia próspera. Quero ver uma economia dinâmica. Quero ver uma economia onde as pessoas recebem bem pelo seu talento. Onde as pessoas são reconhecidas também pelo seu talento. Onde, de facto, nós estamos num país que não só produz talento, como atrai talento e cresce e há riqueza a ser gerada e há crescimento. E, portanto, essa é uma missão que eu tenho. E por isso é que eu faço isto, que faço hoje em dia através da ignição do teu talento e de um projeto que estou a lançar que é o Mil Vendas. Que é ajudar outros empreendedores a conseguirem chegar lá mais rápido e transformarem a sua paixão em lucro. O que é que significaria para ti isto? Essa é a pergunta que eu faço novamente. Que é como é que eu consigo ganhar dinheiro a fazer aquilo que adoro, por exemplo. Ou como é que eu consigo controlar a minha agenda. E se tu estás interessado em saber um pouco mais sobre isto, ou pelo menos expor-te a estas perspetivas, não é? Não precisas de estar num momento onde precisas mesmo disto agora. Se estiveres ótimo, vem, porque vai-te ajudar imenso. Ou pelo menos segue-nos. Mas pelo menos expõe-te a isto. Expõe-te a isto que vai para transformar a tua vida como empreendedor. Vai transformar a tua empresa. E, portanto, há duas formas de conseguires fazer isto. Pelo menos neste caminho que eu estou a mostrar agora. Uma delas é mandar-te uma mensagem particular nas redes sociais, através do Messenger, do Facebook ou do LinkedIn. Ou para o e-mail info.robinicção.teutalente.pt. Ou então, vir-te a um evento que está a ser organizado agora pela Mil Vendas. que te vai ajudar a decifrar a excelência no que toca a criar a tua história, distribuí-la online e fazer dinheiro com isso. E pronto, opá, eu acho que era esta a mensagem-chave que eu queria passar. Dou a tu que estás a ver este vídeo um grande abraço. E, pá, desejo-te todo o sucesso e que tenhas uma ótima semana. Até lá, não te esqueças, estás apenas a uma ignição de distância. E é engraçado, porque quando se fala em transformação digital, quando se fala em transformação, fala-se em mudança. E quando se fala em mudança, fala-se de medo ou de entusiasmo. E, portanto, eu acho que há empresas que encaram com entusiasmo, porque têm uma crença que, pá, tecnologia vai potenciar o meu negócio. Há quem age com medo, que é, eu não percebo nada na tecnologia, se eu fizer, vou fazer errado, e se eu fizer errado, vai prejudicar mais do que vai ajudar. E, portanto, eu acho que o primeiro passo na transformação digital é fazer as pessoas acreditarem que conseguem. Eu acho que isso é o primeiro passo. Acreditando que conseguem, qualquer pessoa vai atrás da competência para o fazer. Eu posso estar entusiasmado para transformar a minha organização digitalmente, e agora vou arranjar a competência. Porque, a partir de, se eu estou a fazer as coisas há vários anos, de uma determinada forma, e agora há uma nova forma de fazer, eu vou ter que estudar um bocadinho sobre como fazer aquela nova forma. Ou como operar sobre aquela nova forma. E, portanto, faço, estudo, ganho competência e altero o meu comportamento. E daqui para a frente, a empresa terá um comportamento diferente, onde inclui o digital. Nas novas posições de liderança, começam a aparecer cada vez mais malta jovem, malta dinâmica, malta que quero fazer acontecer. E trazem um bocadinho essa cultura digital com eles. Agora, eu acho que é importante levar em consideração, como empreendedores, ou como freelancer, ou como marketeers, mas alguém trabalha por conta própria, ou tem uma empresa, não é? É preciso olhar para o negócio e perceber até que ponto é que vale investir no digital. Porque pode não valer a pena. Eu conheço empresas que estão zero no digital e que faturam milhões de euros. Quer dizer, o digital deles é e-mails e smartphones e trocam-me as mensagens e e-mails e tudo mais. Mas é o máximo do digital que vão e fazem muito dinheiro. Há outras que estão no digital puro e duro e fazem muito dinheiro também. E o mesmo se aplica, também fazem prejuízos de um lado com ou sem digital. Eu acho que é importante perceber como é que o digital se enquadra dentro da organização e como potenciar isso caso a caso. Eu acho que parte... O primeiro passo é sempre acreditar que o digital te vai trazer alguma coisa. Que vai-te trazer ou vai-te expor ou vai-te guiar por um caminho que vai ser mais prazeroso do que doloroso. Portanto, eu como empreendedor tenho um drive económico grande. Portanto, olhando do ponto de vista económico do país, a forma como a educação foi estruturada ou está estruturada, eu acho que está bom o suficiente para sustentar o mundo de hoje e acho que está bom o suficiente para sustentar o futuro. Eu acho que não precisa de transformações radicais. Não. Matemática já é uma coisa que existe desde os egípcios, desde os romanos construíam pontos. Nós vamos continuar a construir pontos, vamos continuar a construir edifícios, vamos continuar a elaborar algoritmos e, portanto, matemática vai ser uma coisa crucial. Línguas também é crucial. Nós como seres humanos somos animais sociais e gostamos de comunicar uns com os outros e quanto melhor formos em línguas ou quanto mais sofisticado for o nosso vocabulário, nós vamos conseguir ir a níveis intelectuais que não conseguimos ir se não tivermos esse vocabulário. Para falar connosco próprios dessa maneira e para conduzir um fio de raciocínio que nos permita chegar a um momento, ahá, a um breakthrough, não é? Portanto, essas são coisas valiosas. Geografia também acho que é interessante saber que há um mundo lá fora, não é? História, saber como é que nós humanos nos comportámos no passado, quais é que foram os erros do passado, como é que não vamos cometer esses erros. Acho super importante partilhar a história das guerras mundiais e levar consciência de que malta, malta, este não é o caminho. Não nos vemos todos destruir uns aos outros. Portanto, todo o currículo tradicional eu sou a favor. E aquilo que eu acho que poderia mexer o ponteiro, que teria impacto, e são coisas relativamente pequenas, não é? Transformar totalmente a educação. São duas coisas. Uma dela já está a ser feita, que é a forma como os professores educam. Muitos dos professores sabem o conteúdo, partilham o conteúdo, mas não partilham o que é mais importante, que é o como aprender. É engraçado, há um estudo feito nos Estados Unidos, de uma turma que era horrível, uma turma que tinham más notas, isto era uma turma de miúdos novos, de 10, 11 anos, e tinham aquelas testes de ortografia, lembras-te? Que tínhamos que decorar 10 palavras ou 20 palavras, o professor ia ditando e nós tínhamos que escrever as palavras e depois éramos avaliados se conseguimos escrever essas palavras todas corretamente. E neste caso, o que é que eles aprenderam? Que todos estes miúdos estavam a usar a estratégia errada para... Todos não, a maior parte destes miúdos estavam a usar a estratégia errada de decorar palavras. Eles estavam a usar uma estratégia auditiva. E eles olhavam para a palavra guardanapo, e depois ficavam retiando guardanapo, 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 guardanapo. Mas há muitas palavras que a forma como tu escreves não é a forma como tu a dizes. E aí é que havia a confusão. A melhor forma de tu conseguir dominar o ditado é uma estratégia de memorização visual. Tu tens que ver a palavra. Guardanapo. E literalmente ver as palavras na tua cabeça. E quando eles implementaram esta nova estratégia do como aprender, toda a gente tirou grandes notas. E agora não me lembro certamente, mas nenhuma pessoa chumbou e quase todos tiveram As, uma ou duas pessoas tiveram B. Esse era o sistema de grading lá dessa escola. E portanto, eu acho que o como aprender é que precisa de ser mudado. E parte deste como aprender tem a ver com estas estratégias mentais de representações internas e tem a ver com a tecnologia que está a ser implementada nas escolas. Deve-se usar? Não se deve usar? Voltamos ao mesmo. É entusiasmante? Será que isto vai transformar a nossa vida? Ou, epá, não sei se aquilo vai ficar bem feito, assusta-me, opá, não conheço bem as repercussões dessa tecnologia, as consequências. E portanto, é melhor não usar. Há os dois argumentos. Eu acho que é importante testar e acho que é importante começar aos poucos a entrar, como a Khan Academy entrou, ensino mais primário, no ensino mais secundário e mais universitário, temos, pá, Codacy, Udemy, depois as universidades, as próprias universidades já começam a lançar cursos online também. E é bom porque tu tens acesso ao professor quando quiseres e não é só naquela aula. Portanto, o como tu aprendes é que eu acho que vai ter de ter... Não é revolução. Eu ia dizer revolução, mas não é revolução porque, de facto, é pequenas coisas, bum, grande impacto. A minha pergunta é como é que nós podemos mudar pouco e criar impacto. E eu acho que é mudar o como as pessoas aprendem. E não tanto o que é, mas o que é também. Em dois ou três aspectos. Eu diria literacia financeira, que para os pais ricos é uma maravilha, para os pais pobres se calhar vão levantar algumas dificuldades, algumas irritações e frustrações, porque vais chegar o filho a casa. Pai, estás a gerir mal o teu dinheiro. Tocava-te, sabes lá como é que eu giro o meu dinheiro. Imagina famílias assim também. Como vais chegar o meio da casa? Olha, e como é que se geram o dinheiro? Eu aprendi a criar assim e assim e sabe. Muito bem, meu filho, é isso mesmo. Eu imagino estes dois cenários a acontecer. Portanto, do meu ponto de vista, acho importantíssimo educar as pessoas em literacia financeira, aprender como gerir orçamentos, aprender como gerar riqueza e esse tipo de coisas. Acho importantíssimo aprender como gerir o estado emocional, como elevar a energia, não é? Porque muitas vezes eu vejo pessoas que são, vejo ótimos alunos, que tiram ótimas notas durante o ano, depois chegam ao exame final, desculpa o termo, borram-se na cueca, não é? Tipo, não conseguem se concentrar, ficam de tal forma ansiosos e nervosos que não conseguem executar, vão ser o mais alto nível. E aí preciso educar as pessoas sobre como controlar isto, e como entrar em estado. Entrar em estado, quero dizer como é que eu entro naquele estado emocional, de confiança, de certeza absoluta, que isto vai correr bem, e que eu sou a pessoa indicada e que eu vou conseguir resolver qualquer problema que me surja à frente. Independentemente da pergunta que me surja no exame, eu vou conseguir respondê-la com excelência. O que é que isto faz ao teu nível de estudo, não é? Tu, com este entusiasmo todo, eu vou estudar tudo e vou saber aquilo tudo, não há nenhuma pergunta que me vá mandar abaixo. Portanto, ensinar esse controle emocional acho também muito importante. Eu tenho mais preocupação em ajudar a pessoa a elevar o seu padrão, a elevar o seu nível e o seu jogo, do que propriamente debitar conteúdo. E achar que, não, o que tu tens que saber é isto. Não. O que tens que saber é como conduzir a tua vida no dia a dia. O que tens que saber é que tens que reger-te por padrões elevados, tens que ter alta energia, porque pensa, qual é que é o significado isto para a tua vida? Não é? Estás com alta energia, com os padrões elevados, ou pá, tu fazes tudo o que tu fazes, fazes com excelência, se calhar fazes menos coisas, mas melhor. Eu acho que estas distinções são mais importantes do que saber especificamente como fazer ou como calcular o Teorema de Pitágoras. É pá, e o Teorema de Pitágoras posso ir ver, mas qual é que é o padrão pelo qual eu me rejo que quando vou construir uma ponte garanta 100% que aquilo fica bem feito e ninguém vai morrer ali. É um bocadinho essa a minha mensagem, no fundo, é um bocadinho isso que eu passo, que eu acho que os professores não passam tanto. Eu estudei, tirei licenciatura em Londres, na Cass Business School, tirei gestão, e uma das coisas que eu gostei bastante de lá, dessa universidade em particular, que era uma das melhores universidades de Londres, e continua a ser, para business, é, pelo menos, 50% dos professores eram profissionais. Ou seja, tinham os seus empregos, tinham as suas empresas, uma parte deles até eram empresários por conta própria, faziam muitos serviços profissionais, não é? E eles traziam uma dinâmica interessante, que era, eles traziam o conteúdo da aula, e depois faziam exercícios de como aplicar isto numa empresa, e depois levantavam temas como, é pá, mas tu vais dizer isso e o teu patrão não vai acreditar em ti. E traziam estes temas de como é que tu convences o teu patrão, ou como é que tu entusiasmas a tua equipa, ou como é que isto pode produzir um determinado resultado que vai dar um determinado benefício, e o que é que isso realmente significa para ele. Portanto, eles tinham uma forma de comunicar que era muito mais cativante, porque nós já nos víamos no nosso primeiro emprego, e faziam as coisas bem feitas. Depois terei o mestrado na Católica, de Lisboa. Achei que é uma boa universidade, mas já não tem um rácio tão bom de professores profissionais, tem um rácio mais elevado de professores académicos. Mas não é um rácio péssimo, atenção, há universidades aí que são bem piores nesse aspecto. Mas lá está, o facto de ser muito académico, é de vida, informação, 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 mas onde é que está o sumo disto, não é? Mas eu vou fazer dinheiro com isto. É um bocadinho isso. Curiosamente, no mestrado, eu ia a aulas às quais não estava inscrito. Não ia fazer exame, mas ia na mesma só para ouvir falar. E houve um professor em particular que eu gostei bastante, que era de uma cadeira de... Sobre Information Systems. Ele era... Ele foi, ou tinha sido antes de dar aquelas aulas, CIO, Chief Information Officer, da PT. Um monstro, não é? E as aulas dele eram só sobre como tu trepares a escada corporativa. Mais do que Information Systems. Claro que ele era... Aulas eram de uma hora e meia, uma hora e vinte. A primeira aula, a primeira parte, era só sobre fazer-te acreditar que tu precisas destes sistemas que ele te vai ensinar a seguir. Eu contava-te histórias sobre como é que aquilo funcionou, como é que interagiu, como é que ele subiu, como é que as outras pessoas se protegem, como é que elas se protegem, aquilo que ele chamava os fiftoms, ou os seus reinos, para as outras pessoas não entrarem, não é? Tipo, eu tenho um orçamento aqui, pera lá, tu queres-me roubar o orçamento, isto trata-se quase como inimigos. E ele partilhava tudo isto connosco e depois partilhava como é que este conteúdo que eu vos vou partilhar se alinha com isto. Ah! Eu quero saber, dá-me isso, dá-me isso! Isso é ser um bom professor. A meu ver. Isso é ser um bom professor. E lá está, nesta jornada de modelar a excelência, muitas vezes eu dou por mim a pensar para trás, apá, porquê que eu adorei aquele professor? Porquê que eu fiz este curso online e adorei o curso online? E porquê que uma pessoa como o Arnold Schwarzenegger, por exemplo, torna-se o Mr. Universo, torna-se um dos atores mais bem pagos de Hollywood com o Terminator e como é que se torna depois governador da Califórnia? Eu pergunto-me, como é que um miúdo austríaco que nasceu na Áustria, que vem para os Estados Unidos de viver o sonho americano e torna-se governador da Califórnia depois de passar por isto tudo? E são essas lições que eu quero passar às pessoas. Foram daibas que caíram na minha vida por sorte, por dedicação, quer que seja por graça, caíram na minha vida. É preciso ir atrás também para ter esta sorte e eu quero partilhar com essas pessoas que também estão à procura desta sorte, à procura desta graça, à procura deste novo caminho, estas estratégias. Porque isto influencia mesmo. E eu digo isto com convicção porque impactaram a minha vida de tal forma que eu sei que vão impactar a vida de quem está a ouvir este vídeo. E é isso que me apaixona em estar aqui contigo neste momento. Ética e integridade são valores meus que eu tenho fortes e tenho uma presença forte no meu dia-a-dia e da forma como eu opero. E acho que a maior parte das pessoas têm ética e integridade. Apesar de que, durante o meu mostrado, tive um professor que era italiano e ele era fantástico. Ele era muito engraçado, especialmente quando ele falava sobre sexual harassment. Ele era um professor de ética em negócios e ele disse esse assunto porque as pessoas são conhecidas como as pessoas menos éticas. E quando eles começam a ser corrupções, é uma luta de eslipso, meu amigo, você está indo abaixo. E é por isso que estou aqui para te salvar. E deram um bocadinho essa dinâmica e adorei ter aquela aula e muitas vezes relembro disto do slippery slope que é tu quebras a tua integridade uma vez e vais para ali a fora. E, portanto, eu pelo menos tenho para reger pelo alto padrão de integridade, não quebrá-lo e não entrar nesse slippery slope. Tem que haver ética. Nós só vamos para a frente de facto com coisas que têm ética e integridade porque eu sou mega fã das gafas que tu me falaste, do Google, do Facebook, da Apple, da Amazon. Sei que eles estão a recolher os meus dados. Gosto que eles recolham os meus dados porque quero que eles partilhem comigo coisas relevantes que fazem sentido na minha vida. Acredito que eles estejam a fazer de forma íntegra. Se não o fizerem, a população vai deixar de usar. Tipo, se eles quebrarem a confiança das pessoas, é um bocadinho como um político. Se quebrar a confiança da maior parte da população, sai entre a outro. como um CEO de uma grande empresa. Começa a quebrar a confiança dos investidores, sai. Quase um bocadinho até como o pai para o filho. Começa a quebrar constantemente a confiança do filho, o filho chega um momento em que diz, olha, desculpa, já não... Eu sei que és meu pai, temos esta ligação de sangue, mas eu já não quero saber de ti para nada porque não foste uma pessoa que me influenciaste bem que não me transmitiste a confiança que eu precisava. E, portanto, acho que se for por esse caminho mau, essas empresas desaparecem, mas acho que não é isso que vai acontecer. Agora, se a coisa mais preocupante, a meu ver, eu acho que 90% das pessoas são os piratas, são os terroristas que tentam entrar nisto e sacar-nos dados para promover o mal ou promover uma força maligna no mundo e criar um cancro na sociedade. Isso aí, obviamente, esses tipos têm que ser eliminados. Têm que ser eliminados da sociedade. E digo isto, eu sei que dói, eu sei que algumas pessoas não vão gostar disto, eu sei que estou a polarizar algumas pessoas. mas eu acredito mesmo que nós, eu acredito, por exemplo, numa Europa unida, eu acredito num mundo unido, eu acredito que, se nós todos acreditarmos no bem e fizermos bem uns aos outros, o mundo vai por esperar e nós vamos encontrar um caminho quando as coisas começarem a correr mal, como a alteração climática, com tensões que há. Se nós partimos de um pressuposto ético, moral, de integridade e como força do bem, as coisas vão se resolver. Caso contrário, não. e, portanto, para evitar isso, esses tipos têm que ser eliminados e acho muito bem que estejam a ver os Facebook Groups e ver onde é que há essa comunicação terrorista, como é que eles estão a comunicar, como é que eles estão a organizar para impedir que isso aconteça e acho que o Cyber Security faz uma parte, joga um papel importante nisto dos dados e tem acompanhado, face à evolução também da recolha de dados e acho que vão continuar os dois a crescer em simultâneo e que nós vamos viver uma vida fantástica daqui para a frente. Inteligência artificial não tenho-me pensado muito sobre o tema, não é uma ferramenta nesta fase para as minhas empresas que acrescenta um valor enorme. Voltando àquela conversa da transformação digital, será que é sempre bom? Depende do digital. Eu personalizo o conteúdo, por exemplo, que envia o email marketing com o nome da pessoa e depois sei se a pessoa entrou num funil de coach, de marketeer, de freelancer e ajusto um bocadinho o texto de acordo com esse funil. As pessoas vão ter um listas diferentes. Existe esse tipo de personalização. Agora, não é algo que eu acho que seja considerado inteligência artificial porque eu monto tudo manualmente eu próprio ou a equipa ou quem quer que seja e faz essa personalização. Portanto, o primeiro ponto é inteligência artificial. artificial, sim. Acho ótimo que as grandes empresas a usem para processar os dados. Agora, não é algo que todas as empresas precisam. A vida humana está em perigo por causa da inteligência artificial. Meus caros, esqueçam-lhe essa ideia. Não está em perigo. Quem é que controla a inteligência artificial? São os humanos. E é engraçado que quando se olha para a inteligência artificial pensa-se em emprego que vai ser eliminado. Mas se tu pensares no core, o que é que quer dizer a vivência humana, vai muito além da ciência da conquista, vai muito além do ter um emprego e ganhar milhões, vai muito além de ter um negócio que gera milhões de riqueza para não sei quem e que ajuda. No core, nós, como humanos, aquilo que nós mais queremos acima dessas coisas todas, a mim, pelo menos, a meu ver, parece-me, é conseguir viver uma vida, ou pelo menos, conseguimos celebrar a única vida que temos e conseguir viver uma vida com alegria, com gratidão, com prazer, com carinho, com compaixão, com amor. Sentir essas sensações de forma consistente no nosso dia-a-dia permite-nos ser muito mais felizes e conseguirmos aquilo que queremos, muito mais do que o emprego que me paga imenso, mas depois sou-me miserável, estou casado com uma pessoa que detesto, pá, os meus filhos não ouvem o que eu digo, eu berro com eles e mesmo assim eles não ouvem e eu dou morros na mesa e eles não ouvem o que eu digo. Quer dizer, às vezes chega a isto e eu estou aqui a aumentar a intensidade porque estou-me a ver na sala, não é, com alguém que tem uma carreira que, opá, faz imenso dinheiro, de repente entra a inteligência artificial e uma pessoa que acha que a sua vida vai ser destruída por causa disso e depois chega à casa e descarrega ou nos amigos ou nos colegas que trabalham, o que é que seja, estão a perder a essência humana. A essência humana é viver com alegria, com gratidão, com amor, com carinho, com compaixão, e de facto nós somos bichos sociais e vamos querer sempre viver em harmonia e eu acho que trazer essas emoções para a nossa vida é o número um. Depois, número dois, sim, a ciência da conquista e de facto ir atrás de preenchermos ou de conquistarmos os nossos objetivos, de conseguirmos influenciar, de conseguirmos liderar, de conseguirmos gerar riqueza, de ver essas coisas, mas eu acho que isto vem em segundo plano. Em primeiro plano é, aquilo que eu costumo dizer é, e eu sei que isto também é polarizador e algumas pessoas ficam assim um bocado de coisa, mas é, celebra a única vida que tens e as pessoas ficam um bocado picadas com a única vida que têm. Geralmente é aquelas que não estão a viver a vida da melhor maneira possível e que sabem que não estão a ser a melhor versão delas próprias. Quem está a ser a melhor versão delas próprias? Quem leva em consideração de forma sistemática esta questão de trazer estas energias positivas para a sua vida? Quando ouve, celebra a tua única vida que tens, estão mesmo, claro pá, estou contigo, é isso mesmo, pá, agora sentimos entusiasmados, otimistas e felizes. Agora, quem não está, sente assim, aquela facadinha aqui na barriga. Sente, é verdade, mas é isso que as pessoas estão a ir atrás, no fundo, eu acho.